O que é isso, gatinho? Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, novinha gostosa, pra mim vale um tesouro Você tinha de prato e o cozinho é de ouro Oi, novinha gostosa, eu vou te falar Você pode acreditar, na posição da rã Vai gozar até no ar Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Ai, ai, caramba, ai, caramba Ai, ai, caramba, a novinha me deixa de pé na bamba Ai, ai, caramba, ai, caramba Ai, ai, caramba, a novinha me deixa de pé na bamba O que é isso? Ai, meu Deus do céu, que gostoso Ufa, tiquei, tiquei, moleque É isso, gatinho Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, novinha gostosa Pra mim vale um tesouro Você tinha de prato e o cozinho é de ouro Oi, novinha gostosa Eu vou te falar Você pode acreditar Na posição da rã Vai gozar até no ar Oi, ai, barba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Oi, Aribaba, oi, tiquei, tiquei Igual essa novinha transando, sei que não existe Ai, ai, caramba, ai, caramba Ai, ai, caramba, a novinha me deixa de pé na bamba Ai, ai, caramba, ai, caramba Ai, ai, caramba, a novinha me deixa de pé na bamba Ai, meu Deus do céu, que gostoso Ufa, tiquei, tiquei, moleque